gente tudo bem estamos aqui de volta começando a ceia de natal e hoje nós vamos fazer para nossa sobremesa vamos começar aqui fazendo uma delícia de abacaxi venham todos comigo acompanha aqui nosso vídeo vamos lá gente nós vamos começar cortando o abacaxi a gente vai picar ele todinho para poder cozinhar vou descascar aqui já mostrei para vocês o abacaxi picado coloquei duas xícaras de açúcar e coloquei água até cobrir o abacaxi agora eu vou levar o fogo para fazer a calda o fogo agora é aguardar cozinhar já cozido agora eu vou tirar a água colocar no liquidificador com gelatina de abacaxi aí gente tá aqui a calda já separei o abacaxi agora eu vou colocar a gelatina dissolver nessa agora eu vou fazer o mousse com essa calda leite condensado e creme de leite vou bater tudo no liquidificador e liquidificador vocês vão ver no leite condensado já coloquei o creme de leite a calda com creme de leite e leite condensado agora vou bater aqui a gente coloca o abacaxi que já está cozido colocar o mousse o restante do abacaxi está pronto a nossa sobremesa agora colocar para gelar está na hora da nossa ceia está só no ponto fiquem todos com deus não esqueça de dar o like compartilhar nas redes sociais e vai ter mais vídeos dê o que você já está no leite condensado e aí eu eu eu